Olá pessoal, hoje um vídeo de extrema importância que eu vou falar 10 alimentos que você tem que evitar dar ao seu periquito. Antes de mais nada, se tem um periquito, não assinou o canal, ainda não deixe assinar, porque material como esse eu disponibilizo muito e eu tenho certeza que tu vai tirar muito benefício em assinar o canal, certo? Então vamos lá, primeiro lugar, não pode dar carne, não pode dar alho, não pode dar cebola, não pode dar salsinha, sal, e por que eu falo sal? Claro que não vai dar sal direto para ele, mas às vezes as pessoas dão arroz, por exemplo, não tem problema em dar arroz, só que tu não pode dar arroz temperado daí, porque não pode dar sal para o bicho. Não pode dar bebida alcoólica, água com gás, tu não pode dar tomate, tu até pode dar tomate, mas tu tem que tirar a sementinha, tá? Não pode dar com sementinha. Café, jamais dê café para o seu bichinho, tá? Não pode dar maçã, não pode dar abacate, não pode dar nactarina também, certo? Porque tem cianeto. Enfim, foi aí uma lista de 10 alimentos que você tem que evitar, que você não pode dar para o seu pássaro, porque não vai fazer bem para ele, certo? Mais uma vez te convido, assine o canal e um grande abraço. Até a próxima!